Bom, outra questão que foi muito levantada, que eu acho que essa aí é a que mais causa problemas na nossa sociedade hoje, é a questão da saúde pública, né? A saúde pública é uma deficitária em todas as cidades do Brasil. Não tem que falar assim, essa cidade que a saúde pública é perfeita. Eu acho que isso, infelizmente, não existe, né? Então, assim, a gente vira e mexe e vê reclamação de, ah, reclamação na Santa Casa, reclamação de falta de médico especialista, ou seja, oitopedista, oftalmologista, então, assim, a gente sempre vê essa falta de médico, algumas horas aí reclamando de falta de medicamento e tudo mais. O que você pensa assim sobre a questão de saúde pública? O que a gente pode ter de ação? Eu acho assim, melhoria de qualquer tempo, né? Vai levar um tempo até o negócio não rachar. O que a gente pode ter de ação para ir amenizando esses problemas? Em primeiro lugar, Leandro, eu acho, estou falando isso como cidadão, eu acho que não pode ter interferência política no caso nosso ali na Santa Casa. Enquanto tiver essa interferência, a saúde aqui, eu acho que ali, no meu ponto de vista, teria que formar-se uma nova diretoria, um de quinto tempo de saúde, um dos caras mais técnicos, né? E deixarem eles administrar a Santa Casa. Se precisa de um médico, eles vão correr atrás, se precisa de uma enfermeza, eles vão correr atrás. A prefeitura, no caso, repassa esse dinheiro e cobra resultados, fica na metaguarda, né? Agora, essa interferência política não dá. Se você for analisar hoje, a prefeitura passa mais de, se eu não tiver enganado, em valores aí, 300 mil reais mensais para a Santa Casa, né? Então, assim, é um rolo considerável, né? Vai 300 mil, 3 vezes 2, são 3 milhões e 600 mil reais por ano, que sai dos corpos públicos, direto para a Santa Casa, para prestar atendimento. E essa nova diretoria também, ela teria, ela não vai pegar aquele lá sem saber como é que está. Teria que abrir aquela caixa preta lá e, né, para poder... Não entrar lá também, assim, tipo, a procura, né? É, eu sempre pensei, eu sempre pensei nessa questão de... Se você tem que dar independência para a Santa Casa, se você só pode dar independência para a Santa Casa, você sabe onde você está entrando. Então, como que você vai fazer isso? Nós estamos, a Santa Casa deve ter mais de 100 anos em Pedregulho, né? Pedregulho tem 120 e pouco, Santa Casa deve ter mais ou menos quase isso. Então, assim, ó, o que eu precisava fazer na Santa Casa hoje? Auditoria. Auditoria. É a auditoria, abrir a caixa preta lá. Tá, lá, lá. Né? É fiscal, trabalha, aliás. Eu acho que se não fizer uma diretoria firme, séria ou honesta, ela não vai assumir que lá sem abrir essa caixa preta, sem fazer essa auditoria, do meu ponto de vista. É, porque se você for ver quem vai entrar na Santa Casa, são pessoas que, assim, ó, para quem não sabe aí que está ouvindo a gente, é, conselheiro da Santa Casa não tem salário. É. Não tem salário nenhum, ele só vai arrumar problema para a vida dele. É, quem tem salário não é só o administrador e os funcionários, né? Quem contrata o administrador é a diretoria da Santa Casa, quem contrata os funcionários é a partir do administrador, o corpo clínico e tudo mais. Mas, sim, é, vamos falar assim, uma pessoa que trabalhou o vida inteira no nosso município, uma pessoa idônea, é, extremamente honesta, o que vai levar ela a ir lá, colocar o nome dela na Santa Casa, sem saber o que ela está mexendo, né? É, ele, no meu ponto de vista, ainda não está pior, graças a esse pessoal que está fazendo esse trabalho voluntário lá. Eu quero até parabenizar o João, em nome dele, eu parabenizo todo o grupo lá. Então, é, eles estão fazendo um trabalho lá que nós temos que tirar o chapéu, né? Não, realmente o trabalho é excepcional, é excelente. Então, sim, é, eu concordo com essa questão do, tem que mudar a gestão da Santa Casa, porque, se você pegar lá, vários, vem de longe isso aí, é, o prefeito entra hoje na Santa Casa, geralmente a Santa Casa termina o mandato da diretora, e em dezembro o prefeito novo entra em janeiro, né? Então, o prefeito organiza lá quem ele quer colocar, faz uma reunião lá e coloca quem ele quer. Então, isso, dessa maneira não funciona, viu? Não tem como dar certo, né? É, se tiver interferência política ali, o prefeito que dá as cartas, ele que vai colocar, mas não funciona. Não funciona. Tem que ter independência de gestão. Tem que ter independência de gestão. É. Eu acho assim, outra coisa importante, Roberto, que a gente vê na questão da saúde, é, a gente, o Pedro Guller é um município extenso, grande, né? Então, você tem, ó, Porã, você tem Gaçal, você tem Estreito, você tem o Ribito, você tem... É, é um dos maiores municípios, né? Do estado, né? Do estado, né? É, em 744 no quadrado, né? É, é muito grande, o município é muito grande, né? E assim, você vê lá... Com três distritos, né? Com três distritos, tem um atendimento especialista no distrito, é porque a gente está o médico da família e tudo, né? Mas aquele atendimento especialista mesmo, ele é complicado, né? Você acha que existe a possibilidade, assim, de pensão como... Pensando para o futuro, assim... O que que dá para pensar de colocar, tanto para os distritos, principalmente o distrito, que é maior, tem uma estrutura de hospital lá, né? O que que dá para a gente pensar de especialista nessa área de saúde? Por exemplo, pediatra, geriatra, esse tipo de médico. Eu acho que tem, tem condições de fazer. É, é aquilo que nós falamos, né? Depende da... Da boa vontade. Da boa vontade, né? É porque o pedrego de um município que não tem dinheiro, né? Dinheiro tem, né? Dinheiro tem. E que daí os orçamentos... A brincar é esse dinheiro, principalmente na saúde, na educação, né? Quando eu fui prefeito, eu tinha que deixar a ambulância disponível no Alcorão para atender o Alcorão e a Sábua, no Estreito, para atender Estreito e Vila Primavera, e de lá para cá, acabou, nunca mais, né? Então, tem como melhorar, mais médicos, sim. E aquelas especialidades que você não conseguir, você compra, né? É, compra o serviço, né? Compra o serviço, né? Porque hoje tem um porém também, é o seguinte, eu vi isso acontecer muito em Pedregulho, prefeiturado em um concurso público para médico, né? Eu vou te falar de pediátrico, porque foi o que aconteceu comigo. A gente tinha uma médica pediátrica no posto de Bela Vista, e ela era de Franco, passou no concurso aqui, excepcional pediátrico, excelente médico, educação absurda, um trato com as pessoas, com as crianças, não tinha uma pessoa melhor do que ela dentro do... Só que, infelizmente, ela passou num outro concurso em Franco, ganhando mais, e foi embora. Então, geralmente, essas pessoas parece que não ficam aqui. Eu vejo o pessoal comentar, ah, tinha um médico, um pão aqui, e de repente foi embora. Mas você tem que segurar. Não pode ficar só com o vinho, não, né? É, olha, claro, você tem que dar um jeito de segurar. Melhorar salário, sei lá, tem que dar um jeito, né? Porque senão vai ficar isso aí a vida inteira. Eu hoje, eu não sei te falar o que gira de salário em ir nas outras prefeituras. Eu não tenho essa informação. Mas provavelmente, o pediátrico não deve ser um dos melhores, né? Porque a gente vê, teve um outro médico também, um pediatra, que estava agora, acho que é doutor... Como é o nome dele? Heitor. Heitor, doutor Heitor. Excelente pediátrico. Excelente pediátrico também. Aconteceu a mesma coisa, passou em concurso em outra cidade, foi embora. Então, teve uma médica que me atendeu ali naquele posto aqui da... Morada do Sol? Morada do Sol. Você precisa ver que gracinha, uma menina nova aí. Que atenção, rapaz. Daí a pouco foi embora também. Eu acho que assim, pensando por esse lado, acho que não devia ser também só questão salarial, né? Poderia ter para esse tipo de médico, esse que vem, que faz o concurso público, que passa, que tem essa boa vontade... É, que cumpre o horário dele ali, que realmente esses pediatricos não gostam. Exatamente. E aí eu vou te falar. Você tem que valorizar, né? Tem que valorizar, tem que dar um negócio diferente, tem que ser uma atenção diferente do institucional, né? Tem que ser, tem que ser. Porque assim, ó, se você for ver hoje, se você formar um médico, é caro, é caro. A faculdade de medicina hoje é muito cara, a faculdade pública é muito difícil de passar, né? Então assim, já que a pessoa tem o dom, faz o que gosta, atende bem, a gente tinha que ter uma forma de cativar para ele ficar na cidade, né? E dar condições para ele trabalhar também, porque senão não adianta o médico, bom, você não tem ferramenta para, né? É igual o pedreiro. É igual o pedreiro. É isso aí, tia. É, eu acho que a saúde, ela é a questão que mais preocupa o pedreiro. A gente tem, se a gente voltar a falar disso na casa, tem um espelho gigante aqui, tá? Gigante. A gente vê a Franca sofrendo com falta de vaga, a gente tem esse tanto de leite vazio aqui, não vende o serviço para a Franca. Eu não entro na minha cabeça, como que a gente não vende o serviço? Se a gente compra, se a gente não pode comprar, a gente também pode vender. Tem que vender também. Você tem lá um tanto de quarto, tem tudo lá para montar uma estrutura. Então, infelizmente, aí a gente ainda está patinando nessa questão da saúde pública.